Olá pessoal, desculpa aí pelo atraso. Bom, eu sou o Daki Fernandes, eu vou falar um pouco sobre modelos ocultos de Markov com Python, né? É um tema meio não muito abordado, acho que... Quem aí conhece modelos ocultos de Markov? Tem uma, duas pessoas, três que conhecem. Então, assim, é uma coisa que pouca gente ouviu falar. Bom, sou de Petrolina, fiz ciência da computação na Federal de Pernambuco. Hoje eu trabalho no Instituto Nauquia e Tecnologia, desenvolvendo software gráfico, não tem nada a ver com modelos ocultos, mas foi um trabalho que eu desenvolvi na faculdade. Tenho outras contribuições com software livre, com GSOC, já fiz também o GSOC, e eu sou lá do professor de Pernambuco e eu estou lá no grupo de Pernambuco também. Ok? Bom, como começou, eu conheci cadeias ocultos de Markov, né? Eu paguei essa disciplina lá na Federal de Pernambuco com o professor Ivan, de Biologia Computacional. E essa disciplina focava em fazer processamento inteligente de cadeias, de sequências de cadeias biológicas, como DNA, RNA, proteínas. E boa parte dos algoritmos que a gente tem nessa área são próximos ou são muito parecidos com modelos ocultos de Markov, que eu vou explicar um pouco mais na frente. E entre esses problemas a gente tem coisas bem relevantes para o contexto da pesquisa biológica hoje, que é classificação de DNA, identificação de regiões de interesse, crucerização, identificação de anomalias e CPGs, que é um problema bem relacionado à biologia. E a gente tem aqui os modelos ocultos, que são modelos matemáticos, que podem representar de forma probabilística a formação de cadeias e de sequências temporais. Os modelos ocultos, eles têm duas coisas que são bastante interessantes. Eles representam estados, e que esses estados se manifestam em comportamento, que é exatamente o que vai gerar as sequências, ou os eventos de uma... ou a caracterização de cadeia, ou eventos de uma sequência. E a gente pode aplicar esses problemas, não só aqueles que eu citei de biologia, mas qualquer outro problema de classificação, culturalização, reconhecimento, nas sequências, e geração baseada no modelo. Por exemplo, eu tenho música, e eu quero gerar essa música a partir de um cadeia de uma cor, eu posso fazer isso. E ele é aplicado em várias áreas, tanto linguagem natural, que é de onde... Acho que é onde ele é mais usado hoje, é o do HMM, além da biologia. O pensamento tem sinais, música, geração de dados, entre outras coisas de aprendizagem mágica, que também usam sequências temporais e cadeias de caracteres. Bom, eu vou tentar explicar o que são cadeias de uma cor, para quem que conhece, é por um problema bem simples da área, que é o Ferberto Cassino, que é um problema, assim, não tem tanta utilidade prática, porque ele é um problema bem simples, mas ele serve para dar esse conceito, e logo em seguida eu vou apresentar a biblioteca, e como é que você pode utilizar essa biblioteca. Bom, o problema é o seguinte, existe um cassino, onde existe um jogo de apostas de moedas, e tem um funcionário para ficar jogando as moedas, certo? E cada moeda pode assumir dois valores, tanto cara quanto coroa. Só que esse funcionário tem duas moedas, e são duas moedas diferentes. Uma é uma moeda justa, que sempre vai dar cara ou coroa, com igual probabilidade, 50% ou 50%, ou uma moeda viciada, que vai ser uma moeda que vai ter, vai dar mais vezes cara do que coroa, ele vai dar 75% das chances dos lançamentos que ele fizer, vai dar cara, e 25% ele vai dar coroa, certo? Uma maneira mais fácil de ver isso é com um grafo de emissões, que a gente tem dois estados, no caso, o estado quando ele está com a moeda justa, e o estado quando ele está com a moeda viciada, certo? Que ele vai fazer a emissão desses símbolos, com essas probabilidades. E esse funcionário, como ele sempre manda duas moedas, mas ele também pode trocar essas moedas, ele não vai ficar sempre com uma moeda, ele pode estar com uma e de repente fazer uma troca de moedas. Só que ele vai fazer uma troca de moedas com 10% de chance entre cada lançamento. Por exemplo, ele fez um lançamento, existe uma probabilidade de 10% de ele fazer esse lançamento. Certo? Então aqui a gente tem a noção de estados, que o estado vai ser a moeda atual que ele está, certo? E a transição é a probabilidade dele ou ficar no mesmo estado, que é junto na área ou vendo aquela moeda, ou fazer, ou trocar a moeda para poder continuar o lançamento, certo? E a gente pode ver isso no gráfico de transição dos estados, que a gente tem dois estados e a gente vê as probabilidades dele trocar esse estado, trocar o estado para o outro, certo? E ele também pode, a gente tem que ter um estado inicial para poder começar a prever as coisas, né? Então, ele vai poder começar com a proposta das moedas com igual probabilidade. Então, a gente tem esse estado inicial aí, que todo modelo de uma cobre tem que ter. No caso, ele vai poder ir para o estado inicial para ajuste a viciada com igual probabilidade. A gente pode visualizar um modelo completo dessa maneira, certo? A gente vai ter sempre um estado inicial dos outros estados e vai ter essas transições. Ficou meio ruim essa visualização aqui, mas se você pegar todos aqueles graus que eu tive aqui antes e juntá-los, a gente tem esse cara aqui. Agora, imagine que você é um apostador, né? E que dá para você conhecer o lançamento, você quer saber, quer descobrir qual era a moeda que o funcionário lá do cassino estava utilizando em cada momento, certo? Só que, você só olhando para os símbolos emitidos sem olhar para os estados internos, fica difícil de você saber como é que faz isso, né? E a solução é que não existe solução exata, mas como é um poder probabilístico que a gente tem em mãos, a gente consegue ver as probabilidades que a gente tem, né? No caso, eles chamam de probabilidades a posteriori. Depois que você tem as sequências, você consegue calcular a probabilidade dos estados, certo? Exatamente essa definição do problema. Dadas as sequências, quais são as probabilidades de estar em cada estado do modelo. Eu li ali. E aqui, o algoritmo mais conhecido para fazer isso é o algoritmo de critério, certo? Eu não vou entrar em detalhes da implementação do algoritmo, porque ele é um pouco mais complicado, porque envolve tratamento de erro numérico, certo? Parece numérico. E a probabilidade que eu utilizei para fazer os projetos dessa disciplina foi a General Header Markov Model, que é a GHMM. Na verdade, eu também usei que ele é Python, mas como é um tema muito grande, eu não quis entrar em detalhes aqui, certo? O GHMM é basicamente o algoritmo de C++, que é o algoritmo de uma cópia, e como eu falei, o nome sugere, ele trata com HNNs e uma coleção de algoritmos relacionados a ele, certo? E a gente também tem esse byte para Python, certo? Que a gente pode utilizar para poder brincar com a GHMM e Python. Bom, basicamente para você utilizar ela, você vai dar um import no GHMM, certo? E você vai definir o alfabeto que o seu modelo vai emitir, certo? No nosso caso, a gente vai emitir cada um pouco por outro, certo? Então a gente faz essa inicialização aí. E a gente vai criar a matriz de transição de probabilidade, certo? A gente vai definir os estados. Cada linha dessa vai representar o estado. A primeira linha vai representar o estado justo. No caso aqui, vai ter que arbitrar qual linha vai definir qual estado. Isso aqui vai ser... Isso aqui é... Nós, programadores, temos que definir. E qual a probabilidade dele ir para outro estado. No caso, vai usar meio que... Vai usar a anotação de matriz para fazer isso. Então, vai ter que todo mundo estar aqui e sair... É... Mexir com matrizes. E aqui a gente tem a probabilidade de começar com... Na verdade, que é com os estados. Aqui é a... A probabilidade de começar com o estado... Com a moeda justa e com a moeda viciada. E aqui a gente faz a probabilidade das emissões, certo? A gente tem a probabilidade dele fazer a emissão quando está no estado justo É justo e quando está no estado viciado, certo? Porque caso a gente esteja usando uma moeda justa ou uma moeda viciada. É... É... Pronto. Aqui a gente consegue construir um modelo. A gente usa esse... H&M from matrices. Que ele vai pegar todas as matrizes... As matrizes de transição, de emissão... E dos estados iniciais para fazer essa construção. Ele também usa o alfabeto, certo? Para fazer essa... Essa construção. Ok? E aqui notem que ele usa também uma... É... Uma distribuição discreta. Nesse caso, como a gente só está trabalhando com símbolos discretos... A gente usa... A gente tem uma distribuição discreta. Mas a gente também poderia ter uma... H&M que emitia números. E esses números poderiam seguir uma... É... Distribuição normal, por exemplo. E a GH&M também dá suporte a isso. Bom... Aqui a gente vai ter uma sequência de lançamento, certo? Na verdade é um característico... E a gente vai criar uma emissão de sequência, certo? Esse aqui eu acho meio feio. Acho que a API do gerente poderia ser um pouco melhor em relação a isso. A gente bota... É... Uma lista com todos os símbolos que foram emitidos. E... É... O alfabeto, certo? E aqui a gente... Dado o modelo a gente faz a... A gente chama essa função de epiterb. Passa nessa sequência. E ele vai nos retornar. O caminho de epiterb. Que vão ser os estados em que... Há um modelo estado. Pra aquela sequência, pra cada instante. E as probabilidades de estar em cada estado, certo? Bom... Aqui... Ele está dizendo que... Ah... No primeiro estado... Era muito mais provável que ele estivesse no estado zero, certo? Ele vai fazendo isso pra cada elemento da sequência. Então... Dessa forma a gente consegue pegar... É... Consegue prever... Prever qual... Qual era o estado mais provável... Que o jogador... Que o lançador estava... É... Naquele dado momento. E aqui a gente vai ter... Uma coisa parecida com essa... Só que essa aqui... É mais detalhada. Aqui a gente vai ter as probabilidades de cada estado... Em cada... É... Em cada lançamento, certo? E com isso a gente consegue... Inclusive... Plotar esse gráfico aqui... Que mostra... A probabilidade... Em cada instante do tempo... De ele estar... Com uma moeda... Justa, certo? Então... Esse é o tipo de cadeira... Que o GHNM consegue... Nos permite fazer. Bom... E além desses... Desse algoritmo de Viteria... Ele também tem outras sequências... Outros algoritmos mais avançados, certo? Ele consegue gerar sequências... Digamos... A gente faz uma análise de uma música lá de Bach... E consegue gerar uma GHNM... Uma HMM lá... É... De um modelo musical... De uma música de Bach, por exemplo... Então a gente consegue fazer uma... Uma geração... É... De uma música... É... De maneira mais... Como é que diz? Mais verossímil... A... Ao modelo... Que a gente conseguiu extrair da música... Também... Assim... Se for pensar na quantidade de aplicações... Que... As... Que as... Conseguem lidar... É... Infinita... Como eu falei também aqui... No parênteses... É... Ele também lida com a emissão de... De símbolos... Seguindo distribuições... Gaussianas... E também tem... Ele implementa esse... Barbelch... Que é um algoritmo... É... De... Que ele é bem complicado de se entender... Mas... Que ele faz... É... A calibração dos pesos de um H&M... Por exemplo... Imagina que você tinha aquela sequência lá... É... Do jogador... Mas... Digamos que a moeda... Com o tempo... Ela vai se desgastando... E que ela muda a... Probabilidade... Então... Se você tiver uma sequência... É... Uma mocha de sequência... Dessas moedas... Você consegue recalibrar... É... Os pesos... As probabilidades da... Da H&M... Que você tem... Bom... Eu dei uma corrida aqui... Porque eu tava com medo do tempo... Não sei se eu estourei o tempo... Não sei como foi... É... Eu queria agradecer ao pessoal do... Do INDT... Que eu tô trabalhando hoje... Que me permitiu vir aqui... Ao pessoal da... Federal... Pernambu... Professor Ivan... Vai com o Brasil... E a vocês que... Estão aqui assistindo sua palestra... Então... Obrigado... E eu queria... Abrir... Agora pra todos... Eu fiquei... Muito bom... Tô trabalhando... Mas... Eu já seria... Mais um... Quanto que tu... Aplicasse nessa parte de biologia... Que tu falasse um pouquinho... Ok... Vou botar aqui... É... Basicamente... Eu... Eu fiz vários trabalhos... Durante a disciplina... Um dos... Um dos trabalhos era... Sobre ilha CPG... O que são ilha CPG? Ilha CPG é basicamente... Você identificar... Quais são... É... Pegar vários trechos... É... Do código genético... Que são... Selecionados por um biólogo... Que ele fala... Ah... Essa região aqui... É uma região... É... Importante... É... Evolucionalmente... Assim... Tem uma semântica... Relacionada... Aquele fragmento DNA... E com isso... Eu pego... E treino... Não sei se você já ouviu falar... De máxima verossimilhança... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Tirar as contaminidades... Daquele estado... Ter mais Cs... Ou mais Gs... Nesse caso... Do que o resto do DNA... Esse é um dos indicadores... Que eles usam... Para fazer esse tipo de coisa... Então... É bem parecido... O modelo que eu gero... É bem parecido... Com esse da... Da Caricurua... Eu vou ter estados... Que vão ser... Ilhas CPG... E outras... Seqüências... Que não são... Ilhas CPG... Então... Eu crio... Basicamente... Dois estados... Um de Ilhas CPG... E um de Não Ilhas CPG... E cada estado desse... Vai ter uma... Emissão... Uma distribuição diferente... De Cs... As... Ts... E Gs... Então... Dava uma nova sequência... Eu consigo ver... Quais são os fragmentos... Que tem maior probabilidade... De ser CPG... Por exemplo... Então... Eu consigo extrair... Informações... Que são relevantes... Para o biólogo... Ele faz... Um filtragem... De um código... Que é enorme... E consegue... Extrair fragmentos... De interesse... Também... Que é... Por exemplo... Um profiling DNA... De proteínas... Eu consigo pegar... Uma proteína... Vários proteínas... Um conjunto de proteínas... E eu consigo criar... Um modelo Markov... Que representa... Mais ou menos... Como é que uma proteína... Daquela família... Deve ser... Aí... No GHNA... Que também tem... Uma função... De verossimilhança... Que ele consegue... Calcular a probabilidade... De uma sequência... Pertencer àquele modelo... Então... Ele calcula... Essa... Essa... Simbalidade... Tanto com... Uma proteína... Daquela família... Que uma proteína... Que não é daquela família... Que chama... Modelo Nulo... Aí... Com essas probabilidades... Ele consegue distinguir... Uma nova... Cadê DNA... Uma nova proteína... Ser daquela família... Ou não... Mais alguma dúvida... Mais alguma dúvida... Pessoal... Ok... Então tá... Agradecer então... Novamente... Obrigado...